Em nove minutos, uma conversa com o representante do setor mais dinâmico da economia capixabá, que entenda que com a participação do setor terciário na formação do nosso PIB para mais de 60%, é certo que o comércio, essa atividade ancestral de trazer da fonte de produção e levar para o nicho do consumo, continua sendo extremamente vital, se não estratégica na urbe, na cidade, no meio que a gente convive. Nós vamos conversar hoje, por isso, com o presidente do sindicato dos lojistas do comércio de Vitória, o empresário Cláudio Cipollati. Cláudio, inovação tecnológica, rotatividade de mão de obra, carga tributária, linha de crédito, o que representa hoje o desafio e o obstáculo para vocês? São grandes desafios que você citou. O maior desafio hoje é a carga tributária. A carga tributária, ela é alta, ela faz os nossos produtos muito diferentes, o preço. Hoje, então, nós temos 36% em média que estão sendo impactados no nosso preço. Isso acaba com que a capacidade de compra do consumidor se torna pequena. Nós hoje estamos analisando como ser melhor com essa carga tributária. Como ser melhor? Ou será que nós não temos que, agora, começar a ser pior para fazer essa carga tributária reduzir? Porque nós estamos sobrevivendo. A capacidade de investimento com essa carga tributária sobra pouco para a gente investir, investir em novos negócios, investir em pessoas, investir na nossa principal riqueza, que é a mão de obra. Está vivendo mais de fluxo de caixa do que de resultado, né? Nem tanto, né? Nem tanto. Nem tanto, nos últimos anos nós tivemos um crescimento do varejo descolado do crescimento do PIB do Brasil. Nós tivemos um consumo crescendo um pouco a mais. Mas nós tivemos que fazer bastante engenharias dentro da nossa empresa. Refazer muito. É fazer com menos o tempo todo. E uma carga tributária subindo. E a gente constata no nosso principal valor, a mão de obra, que ele fala assim, eu não estou vendo esse esforço na mobilidade, na saúde. Isso está dificultando bastante a carga tributária. É um grande desafio. Nós temos uma carga tributária alta e um gasto público de baixa qualificação. A verdade é essa, né? Não tem qualidade no gasto público. Nós não merecemos. Nós precisamos de ser recompensado ou ser com coisas melhores. É muito difícil você verificar a tua mão de obra chegando cansada na empresa. A conta deles não está fechando. Carga tributária da Escandinávia e serviços públicos de terceiro mundo. Exatamente. Acreditamos numa mudança. Mas chega uma hora que isso merece, né, Cláudio? Chega uma hora que abre o bico, né? É o que tem feito muitas pequenas empresas e médias não suportar o avanço do país, certo? Então, isso começa a se concentrar muito na mão de poucos. Esses poucos que vão se concentrar vão ter capacidade de gerar emprego que os pequenos e médios geram nesse país? Com certeza não. Não vai. Com certeza não. Aliás, na verdade, essa função social do pequeno negócio no Brasil ainda está por ser mais reconhecida, né? Aliás, calcula que eu acho que mais de 95% do nível de emprego oferecido no Brasil é por estruturas de pequeno e médio porte. Com certeza. A gente vê hoje, dados de alguns anos atrás, 3% de empresas no Brasil hoje no comércio tem faturamento superior a 48 milhões anual. Então, nós estamos falando de 97% com faturamento bem pequeno, de 3 milhões e 600, de abaixo disso. É muito importante o papel do pequeno e do médio, da média empresa. 3 milhões, gerando normalmente que 20, 30, 40, 50 empregos. Eu vou te falar, 85% dos empregos estão nessas pequenas empresas. Ela tem que ser cuidada. É a capacidade de formar o novo empreendedor. Tem que ser muito bem repensada no país. Nós temos que incrementar o incentivo, certo? É muito importante o primeiro emprego estar nessas pequenas empresas. O Cláudio, as entidades de classe, representativas de classe, elas estão conseguindo, seu estuário, estão conseguindo encaminhar. Se não essas reivindicações, essas angústias. A gente, com essa carga tributária alta, eu acho que nós, empresários, nossos presidentes de sindicato, nós estamos deixando a desejar. Nós estamos não sabendo pleitear isso de forma correta. Nós passamos até alguns momentos para o que é mais importante para um. Não, nós acho que nós temos que pensar nesse coletivo, correto? Eu acho que nós podemos ser melhor. Nós podemos ser melhor. E a nossa missão, ela está muito atrelada ao sindicato dos empregados. Não vai ter empresa forte. É interessante, no Brasil, nós temos essa falsa percepção do antagonismo do capital e do trabalho. E eles são irmãos ciameses, né? Sim. Você não tem capital sem trabalho e você não tem trabalho sem capital. Exatamente. E as pessoas visam da maneira antagônicas. Eu, quando vendo um refrigerador por mil reais, que 360 reais não vai para ninguém, é repassado ao governo, até o produto é caro a mil reais. Na realidade, está ficando quanto? Quinhentos e poucos reais para o comerciante, para pagar a mercadoria, para pagar todas as suas despesas. Toda a margem. Sabe, não é verdade, sabe? Nós temos que trabalhar juntos. Uma empresa forte vai ser a maior certeza de empregos com qualidade, de eficiência, de bons salários. Com uma empresa fraca, com ser mal dirigida. Não vai ter isso. Não adianta continuarmos insistindo nessa controvérsia de empregado e patrão. Acho que nós temos uma agenda a compor junto, muito mais importante. Uma agenda de convergência. De convergência. O Cláudio, o interessante é o seguinte, tem um conceito hoje de que o valor e o conhecimento estão migrando para o conhecimento. Tudo está se tornando com moda. Até os carros sofisticados com sistemas de câmbio automático, direção e dano, tudo ficando meio parecido. Os produtos, inclusive, se identificam. A diferença, na verdade, começa a ser percebida no atendimento. E isso, historicamente, há um resmungo contra a qualificação da nossa mão de obra nesse aspecto. O pessoal do Balcão, às vezes, não está com esse preparo tudo. O que você diz? O Espírito Santo avançou muito. Quando nós realizávamos uma medição com estados vizinhos da gente, era uma diferença muito grande. Nos últimos anos, nós tivemos possibilidade de investir bastante nisso e nós avançamos muito. Avançamos com a entrada de empresas que vieram de fora, que nos obrigaram a isso. E a própria percepção nossa é que nós tínhamos que ser melhor. Então, o atendimento, hoje, ele ainda representa 56% do resultado dos nossos negócios. Existe um consumidor, hoje, ainda muito importante, que se preocupa muito com o preço. Mas existe a capacidade do atendimento em mostrar um produto que agregue mais valor ou um produto que atenda melhor a este consumidor. Então, o atendimento do Espírito Santo avançou, tem muito o que avançar. E nesta política de commodity, o atendimento vai ser o grande diferencial. É onde nós temos que investir mesmo. Correto? As exigências também estão tomando um perfil muito diferente a cada dia. O que é bom para um não representa que vai ser bom para mim e para você. Está começando a se customizar demais. Exatamente. Então, nós temos que investir muito. Hoje, nós temos, às vezes, consumidores que vão para a loja para uma atividade de conversar, de relacionamento. Então, se nós nos prepararmos para entender que esse consumidor hoje não veio comprar, ele quer conversar com alguém, ele está só. Interagir. Quer interagir. E, eventualmente, comprar alguma coisa. Exatamente. Talvez não neste primeiro contato. Mas nós não podemos perder a oportunidade de criar um novo amigo. Construir relação. De construir relação. Pode crer. Mas, vem cá, isso ainda está sendo compartilhado pela média do empresariado do setor, Cláudio. Isso é uma visão muito progressista, muito avançada. A gente, nós temos hoje as informações, hoje elas estão acessíveis e a todo momento para todos. O comerciante hoje que não buscar algumas respostas que não são dadas, que foram dadas por ele nos últimos anos da mesma forma, essas respostas, elas mudaram. Então, ele tem que buscar, ele tem que buscar novas respostas. As respostas não podem ser as mesmas. Eu acredito que tem muito comerciante, muito empresário capixaba, que é motivo de orgulho para a gente. A gente já costumou ver eles tão próximos da gente que a gente nem percebe. Mas tem muito capixaba, muita empresa do Espírito Santo fazendo um grande trabalho. Cláudio, nós aqui no Brasil, nós temos uma questão cultural, de hegemonia e de predominância cultural. Nós cultivamos o cargo, a arranha-céu, por exemplo, e a influência direta dos Estados Unidos. Nós estamos mais voltados para os Estados Unidos que para a Europa. Nos Estados Unidos, a gente percebe que o mall, o mall, o shopping, que é chamado de mall, é a catedral mesmo do consumo. Todas as atividades, quando você sai das grandes cidades, você vai para o interior, você percebe isso, claro. A cidade está vazia e a 15 quilômetros, aquele mega mall tocando de gente. Você vai na Europa e você percebe o mall convivendo com o comércio de rua. Como é que você vê essa tendência aqui? Acho que vai ser o comércio de rua, ele tem crescido. A experiência de shoppings no Brasil começa a entrar em cidades de menor população. Vai ser vitoriosa. Vai mudar com o costume dos trabalhadores da cidade menor. O costume do consumo da cidade pequena. Isso vai ter um processo de maturação, mas vai acontecer. O que a gente tem visto em muitas capitais do Brasil é um desafio de tornar aquele centro antigo, chamado antigo, viável ainda. E aí requer uma parceria entre comércio e prefeitura. Vai sobreviver o comércio de rua. Vem crescendo, vem crescendo na maior capital de comércio do Brasil, que é São Paulo. O comércio de rua de São Paulo cresce. Cresce vendas, cresce o valor de aluguel, cresce o investimento no comércio de rua. Lá também crescem os shoppings. Ok? Então, eu acho que dá para se conviver com os dois. Correto? O desafio é investimento em uma qualidade de rua, estacionamento, mobilidade. Correto? Os shoppings no Brasil, eles também começam a ser discutidos valores menores para o empreendedor. Esta é uma grande oportunidade. Tínhamos valores muito altos, eram poucas as unidades de shoppings no Brasil. Este ano está uma previsão de 30, 40 novos shoppings no Brasil. Eles vão ter que readequar valores comerciais para estar todo mundo dentro dessas operações. Então, nós temos um cenário positivo. Pouco do serviço público para viabilizar a prefeitura. A prefeitura viabilizando, melhorando os acessos, a mobilidade. Os shoppings com os novos valores. E nós, comerciantes, no grande desafio de buscar o comprador em todos os locais. E, encerrando, Cláudio, há perspectiva de entendimento com os seus parceiros históricos, que é a classe laboral, os trabalhadores, no sentido de estabelecer novos paradigmas de funcionamento, noturnos, nos outros lugares do mundo, o descanso semanal remunerado é sagrado, mas não necessariamente no domingo, o day off. O day off é assegurado. Aqui nós temos preso em algumas tradições que parecem que limitam um pouco a atividade. Como é que você vê isso? Eu acho, como citei agora há pouco, nós temos que caminhar juntos. Não vai adiantar a gente ter alguns direitos já assegurados e não atendendo as nossas necessidades de consumo, as nossas necessidades de ensinar, pagar uma escola melhor para os nossos filhos. Então, nós temos que dialogar sempre, entender essa evolução da necessidade. Existe uma pessoa-chefe nessa relação, que é o consumidor. O que o consumidor precisa? Nós, patrões e empregados, temos que estar aptos a fazer, a atender e dar continuidade nesse processo. Cláudio, agradeço muito a sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Eu que fico muito honrado de estar aqui, essa oportunidade de falar para a nossa categoria e pedir ao comerciante, nós temos um caminho muito longo pela frente, esse desafio, mas nós vamos vencer. É muito bom. Em 9 Minutos, a gente contou com a presença do presidente do Sindicato dos Logistas de Comércio de Vitória, Cláudio Cipolatia. Até já. Sou passageiro do tempo Tentando entender Erro e acerto os caminhos Aprendendo a viver Aprendendo a viver